Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa hora já é boa tarde, né? Porque já é quatro e pouca da tarde. E eu tô em boas companhias. Uma boa companhia ao meu lado. A mimosa, deixa a mimosa. Tá vendo? Tão soninho gostoso, né mimosa? Ô, que soninho gostoso. Né, mimosa? Ela adora ficar aqui comigo. Ela se deita. Minha gente, ó. Eu hoje me acordei com a jaqueca bruta. Aliás, dia de madrugada, né? Eu tava dormindo. Dormindo. Quando foi de madrugada, aí eu, com dor de cabeça, passei a noite dormindo. Mas eu não tomei remédio. Eu só comecei a tomar remédio agora. De manhã, entendeu? Eu me acordei de manhã. Segui, comi alguma coisa. Tomei remédio e fui me deitar. Eu passei a de manhã todinha deitada. Quando foi meu dia, ou foi onze e pouca, eu com fome. Aí eu fui comer alguma coisa. Né, comi pra tomar um remédio antifermatório. Porque a dor vem daqui, ó. É aqui. E só pra cabeça. Ainda eu tô um pouco no de cabeça agora. Essa é uma jaqueca brava. Passei hoje de manhã. A parte todinha dormindo. Eu me acordei agora. Vou ter essa brusa aqui. Eu me acordei com remédio. As remédias. É assim, ó. Remédio. Água pra tomar da remédio. Aqui eu tenho. Ah, na... O... Na... Na Aramig, né? Eu tenho. Esse remédio é pra dor de cabeça. Esse aqui é o que eu tomo. É o Naramig. E esse aqui. Porque eu boto tudo numa caixa só. Antifermatório. É o Naprofisseno. Assim. Nossa. Assim. Esse ainda tem um docflete, né? É assim. Eu vivo o tempo todo. Tomo esse primeiro. O Naramig. Meia hora depois. Mostrando isso. Na Proxena. É. Tem vezes que eu tomo duplex. Pra relaxar os músculos. Mas... Eu vivo assim. Água. Eu... Eu pego. Esse... Esse som demais. Esse som sem médio. Nunca vi dormir tanto. Eu não queria ser assim, não. Na minha vida. Nunca vi. Então, minha gente. Hoje foi o dia. O dia horrível. Querendo ir pra praia. Hoje é domingo, né? Querendo ir pra praia. A praia. Pra... Tomar um banho de mar. Pelo menos. Pra se bronzear. Eu não quero não querer tomar um banho de mar. Olhar, né? A praia e o mar. Fazer aquela filmagem. Que eu... Eu quero... Fazer como... Há muito tempo, né? Que eu queria fazer uma filmagemzinha na praia. Mas, até agora, nada. Eu tomei agora, nesse instante, sucupira. Diz que sucupira, ele é um antiframatório. Porque eu compro as coisas e deixo. Aqui, ó. Sucupira. Entendeu? Ele serve pra muito de coisa. Vocês pesquisem aí. Pesquisem. Serve pra antiframatório. Artrite, artrose. Entendeu? Inflamação. De monte de coisa. Aí, tem que ser doce comprimido. Ao dia. Já tá pouquinho. Porque eu tinha comprado. Tinha tomado. E deixei de tomar. Aí, como tem aquele que eu vou tomar, né? Pra melhorar ele mais tarde. Aí, eu fui lá na casa do chamado. Lá, a parte de conversar. Eu e a... E a Elen. Sim. O que você tá fazendo aí? Vem, diz. Lá. É, porque terça-feira vai ser audiência. Meu Deus do céu. Olha, a minha irmã não pode vir pro meu quarto. Do jeito nenhum. Porque a minha mãe fica em cima. Em cima. A minha mãe fica em cima. Eu vou comprar uma pulseirinha magnética. A minha irmã veio... Porque tem umas pulseirinhas magnéticas. A pulseirinha magnética aqui, ó. Serve pra tudo. Circulação. As dores. Pra tudo, né? Eu vou lá. Eu vou lá. Leia. Depois você me dê. Ó, isso aqui. Vem na pulseirinha. Serve pra um monte de coisa. Pra quê, Rosa? Leia, minha filha. Leia aí. Leia. É Fihway. Bracilete Fihway. Bracilete Fihway. É um bracilete que tem coisa magnética. Serve pra um monte de coisa. Serve pra saúde. Então, bracilete. Agora tem três meses. Agora eu quero saber pra que ele serve. Deixa eu ver aqui. Os benefícios dele. Mas aqui não tem dizendo não, Rosa. Aqui não tem dizendo. Não tem dizendo pra que serve, hein? Ah, devia ter indicado, né? Mas devia ter aqui no papelzinho. Pra que serve, né? Tem que ir pesquisando pela internet. Como é que é uma coisa? O povo bota pra vender. E não coloca pra que serve as coisas. Diz que serve pra saúde. É um bracilete magnético. Ele tem pilha. Ele é igual um reloginho. Serve pra um monte de coisa. Pra dores de formação. Pra um monte de coisa. Como é que a pessoa vai... É... Eu vou pesquisar na internet. Depois a gente conversa, viu? Ó, gente. Voltei, né? Porque eu tava... Eu tinha... Fui pesquisar sobre o bracilete. Eu comprei o bracilete aqui, ó. Comprei. Ele contém... Dois magnetismos. Uma imã. E umas bolinhas... Ó aqui a caixinha. A caixinha aqui. Vê, né? Né? Ele tem... Né? O nome é Fih. O nome do bracilete é esse, ó. Cadê? Aqui. Custa trezentos e trinta e poucos reais. Ele tem dois imãs. Né? Dímio. E dois. Biocerâmico. Sendo duas... Ele tem aqui, ó. Vou lhe mostrar. Essas duas bolinhas brancas. E tem também... Os magnetismos dele. Aí eu... Eu pesquiso. Porque antes de ocupar uma coisa. Eu... Eu costumo pesquisar. Não sei se vocês são assim, né? Vou me deitar aqui. Eu já tô pronta pra deitar. Dormir. Eu já botei o pijama. Tô com a televisão ali ligada. Aí pronto. Eu botei o fio. Porque a bateria tá descarregando. Tô encostada aqui. Assim, hein? Então... Aí eu comprei. Porque eu pesquisei, né? Antes de comprar, tem que pesquisar, né? Serve pra um monte de coisa. Que serve? Eu vou deixar o site aí pra quem que vocês... Assim, quem tiver interessado, primeiro pesquise. Eu vou deixar o site aí embaixo. De ladozinho da telinha onde você assiste os vídeos, tem uma setinha. Aí você clica aí na setinha e abre um espaçozinho. Aí eu devo deixar aí embaixo. Porque quando eu for editar esse vídeo, aí eu vou deixar o link desse negócio aqui. Aí você vai ver, você vai ver tudo falando sobre esse produto, esse bracelete. Até os artistas do Hollywood usam. Todo mundo que conhece usa ele. Tem muita gente que ficaram muito bem de saúde por causa desse bracelete. Eu tô com um problema serioso, né? Saúde. Então, eu comprei pra ver se eu melhore, né, menina? Nunca havia, precisava sentir muitas dores. Dou aqui, dou acolá. Aí, isso que é muito bom. Então, né? E... Tá já na hora de tomar o meu remédio. Porque eu tomei o meu remédio de sucupira, né? Que ele é muito bom aí. Sucupira. As capas lá de sucupira. Aí eu tomei, né? Vou tomar outro. Aí eu vou tomar outro mais tarde. Eu tenho que não esquecer. E eu... Se eu não esquecer, tomara que eu não esqueça, né? E eu tenho que tomar o meu colágeno também, né? Porque é assim. Mulher quer ficar bonita, quer ficar jovem. Tem que, né? Começar, se embelezar. Apesar que eu sou linda, bonita, maravilhosa. O que você acha? Pode deixar seus recadinhos aí embaixo, dos comentários. Pode deixar comentário aí embaixo, viu? E... É, mulher. Tem que cuidar da saúde da gente, né? Tem que cuidar da saúde, da beleza, né? É assim que a gente tem que se cuidar. Porque já que a gente não tem dinheiro pra fazer plástica, né? Fazer produtos naturais. Olha a minha cama. Olha, olha o que eu faço. Olha, eu deixo muita coisa aqui, olha. É água aqui de lado. Como meu marido não tá aqui comigo, né? Eu fico lá só na cama, só na cama. Meu marido tá longe, a mil quilômetros de distância. É água, é remédio. É remédio do nariz. De vez em quando eu toco, que passa uma janela, fecha a janela, abre a janela. É assim, de noite é assim. De noite eu fico, respiro bem. Mas quando eu vou dormir, eu não sei por que esse nariz... Ó, é remédio do nariz seco. Tem isso aqui porque de vez em quando o meu nariz, ele fica seco. O meu nariz, aí eu boto esse gelzinho assim pra limpar, né? Esse gelzinho é muito bom, viu? Pra que tem nariz seco, você faz uma... Tchum, tchum, e dá uma lubrificada no nariz, né? Assim. Aí pronto. Aí eu deixo tudo aqui. Eu boto minha máscara, quando eu vou dormir. Preciso comprar outra, que essa tá velhinha, ó. Velhinha, já lavei tanto. Esse, o bicho aqui é um olho de coruja. Aí saiu. Tá velho. Preciso comprar outra. Né? Tá assim. E a bagunça, ó. As roupas, um monte de roupa ali, ó. Vendo? É assim. E... Pronto. Vou tomar, daqui a pouco vou tomar meu colágeno. O suco pira, eu tomo mais tarde. Eu tô assistindo domingo show. Eu gosto muito de assistir domingo show. Apesar que dia domingo é o dia de igreja, né? A igreja, eu não... Hoje não fui pra igreja, não. Tava doente. Aí eu não fui pra igreja. Amanhã é de trabalho, né? Amanhã é de trabalho, acordar cedo, me acordo cinco e meia da manhã. Aí eu vou trabalhar. Eu já, eu já peguei as roupas, né? A roupa que eu vou vestir pra amanhã. Que eu vou vestir pra amanhã a roupa pra ir trabalhar. Né? Aí, pronto. Essa hora eu tô cansada. Ai, meu Deus do céu. É o remédio. Porque quando eu tô no remédio pra dor de cabeça, aí me dá... Muito sono. É isso aí. Obrigada, gente, por assistir meus vídeos, né? E... Até o próximo. Ó, não esqueça de dar um... Um joinha, um likezinho. Se inscreva no meu canal e ative o sininho. Beijo a todos. Tchau. Boa noite. Já é quase o último. Tchau.